Valeu galera, é muito legal a gente estar aqui de novo no canal para conversar e vocês lembram que há uns dias atrás a gente trouxe todas as informações sobre o novo Drive-In do Ceará, ou Drive-In como seria o correto em inglês, só tem aquela memória nossa dos tempos em que nossos pais dizem que iam para o cinema e chamavam de Drive-In, por isso fica mais fácil fazer a associação, pois é, a direção do Ceará já confirmou as informações, óbvio, o presidente, o próprio presidente Robinson de Castro, trouxe aí a confirmação daquilo que alguns dias atrás a gente falava sobre esse novo equipamento que será utilizado pelo clube. Drive-In, nós fechamos hoje o contrato, assinamos o contrato, o Drive-In vai ser no Iguatemi, naquela parte externa do Shopping Iguatemi, vai ser montada lá uma super estrutura e tenha o seguinte em mente, não vai ser só jogo que nós vamos ter ali, não vamos ter shows, eventos, diversos, onde nós vamos realizar várias ativações naquele espaço. A gente deverá anunciar em breve o dia que começa, vamos começar uma fase de montagem do equipamento, de todo equipamento que precisa para funcionamento, mas ali poderemos transmitir os jogos de futebol, como também acontecerão eventos, shows, ativações, enfim, vamos explorar muita coisa naquele espaço. E o que o Robinson não confirmou como o gasto que foi em torno de 150 mil reais e que a ideia é de que seja uma coisa permanente e não só por 30 dias como o contrato que foi previamente assinado com o Iguatemi vai se confirmar aos poucos porque são notícias 100% verdadeiras. Mas o Ceará tem outros pensamentos em relação ao seu marketing, o clube lançou uma nova camisa oficial e deve lançar uma outra camisa, essa camisa com preços mais populares, uma promessa que o clube fez assim que lançou sua marca própria e que deve ser até o mês de setembro algo que vai virar realidade. Daqui a pouco nós vamos ter a camisa Poder Alvinegro, que é aquela camisa que dá ao torcedor mais humilde, aquele menos abastado, que às vezes tem dificuldade de comprar a camisa oficial, aquela que o jogador joga, aquela mais sofisticada, mas quer comprar uma similar, idêntica, talvez um pouco menos sofisticada, que caiba no bolso dele, nós vamos lançar essa camisa, também está programado para lançar, até setembro essa camisa vai estar à disposição, eu quero ver acesso, eu antecipo isso para o mês de agosto, estou conversando aí com os nossos parceiros, enfim, a gente está muito satisfeito, muito otimista, até tenho sido entrevistado em alguns blogs, por alguns meios de comunicação, e eles entrevistam muita gente e dizem, poxa, eu vou ser o primeiro presidente que eu conversei que está otimista, estou mesmo, acho que a gente vai sair muito forte dessa situação, principalmente pelo que a gente sentiu do engajamento do torcedor no projeto do Ceará. O preço dessa camisa popular ainda está em estudo, por isso a direção do clube ainda não confirmou, eles estão tentando definir um material que não seja muito ruim, que seja um bom material, não um material de luxo como utilizado nas camisas mais caras, mas um bom material, para que também a pessoa possa ficar com aquela camisa um bom tempo, mas que ao mesmo tempo não seja tão caro para que qualquer bolso tenha condição de ir lá e comprar a sua camisa do Ceará Esporting Clube. Esse é o pensamento dos dirigentes e do pessoal que faz o departamento de marketing do clube. Agora, em relação à data, o presidente deu essa ideia de até setembro, mas pelo que eu soube, a intenção da direção do clube é que na segunda quinzena de agosto a nova camisa, uma camisa popular, já esteja à venda e em condição do torcedor ir lá na loja e escolher a sua nova camisa. Esperamos que daqui para lá essa questão de pandemia já esteja bem menos acentuada e aí o torcedor possa escolher a sua camisa oficial do Ceará Esporting Clube e se preferir também a preços populares. Galera, inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever, dar seu like, você também pode comentar, sugira, pautas. Algumas pessoas já sugeriram para mim algumas informações, algumas pautas, a gente até está pensando em bolar algumas entrevistas, uns mate-papos para poder avaliar, analisar algumas coisas, então faz isso. Deixa seu comentário se você gostou aí da camisa do Ceará Esporting Clube também ter com preços populares. Fala o que você acha disso. O driving do Ceará Esporting Clube, você também gostou? Vai participar? O que você acha que mais o Ceará poderia fazer nesse momento em relação ao marketing? A gente pode conversar sobre isso. Quem sabe criar uma matéria para trazer a informação que você quer ter. Então, assine o canal, dê um toque nas notificações para que você possa receber e saber quando é que tem vídeo novo e nos seus comentários você nos ajuda nos pautando e fazendo com que a gente traga para você a informação que você quer, merece e precisa. Quando tiver informação, vai ter sempre mais vídeo e vídeo novo para você aqui no canal. Então, até lá! Tchau! Tchau! Tchau!